Música Nós vamos igreja prosseguir a campanha sobre o poder do sangue de Jesus que prossegue até esse domingo da páscoa e hoje nós vamos falar de mais uma etapa do poder do sangue de Cristo O texto que nós vamos ler na sequência da mensagem do sangue de Cristo se encontra no livro de Salmo Nós vamos ler o Salmo 22, primeiramente o versículo 1 e depois do verso 15 e o 16 que é mais uma etapa sobre o poder do sangue do Senhor Jesus Nós vamos daqui a pouco fazer uma recapitulação para entrar em detalhes de mais uma etapa do poder do sangue de Cristo Salmo 22, escrito pelo rei Davi que é uma profecia sobre o que Jesus ia passar Então vamos ler um trecho do Salmo 22 Versículo 1 Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Verso 15 A minha força se secou como um caco E a língua se me pega ao paladar E me puseste no pó da morte Pois me rodearam cães O ajuntamento de malfeitores me cercou Transpassaram-me as mãos e os pés Poderia contar todos os meus ossos Eles vêm e me contemplam Vamos orar Senhor meu Deus e Pai Estamos nesse momento, Senhor Prosseguindo a mais uma etapa Desta campanha sobre o poder do teu sangue Senhor amado, que todos sejam iluminados Para com a tua palavra Para com a tua verdade Que todos possam, Senhor, ter a visão clara De viver debaixo do poder do teu sangue Pois em teu sangue há perdão Há salvação Há refrigério Há vida e vida com abundância Senhor, e hoje é mais uma etapa Desta ministração Sobrenatural Que é a base do cristianismo Que é a base da vida cristã O sangue de Jesus Cristo Senhor, como tu já abençoou No dia de hoje, na primeira reunião Opere agora nesta segunda reunião também, Senhor Milagres, prodígios e maravilhas E acima de tudo A tua palavra Vem estar viva em cada coração A tua palavra Vem estar, Senhor Firme em cada vida Para prevalecer o teu povo Em qualquer circunstância Em qualquer adversidade Em teu sangue Somos mais do que vitoriosos Abundante graça E vitória a todos Para a honra e glória Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém E graças a Deus Vamos dar mais uma salva de palmas Para louvar e bem dizer O santo nome do Senhor Jesus Podeis assentar Irmãos e irmãs Portanto Na sequência do poder do sangue de Cristo Nós já falamos Algumas etapas Dentre as sete etapas Que falaremos Em que Jesus derramou o seu sangue Então primeiramente Nós já falamos Que Jesus derramou o seu sangue Quando ele foi orar no Getsemane No Monte das Oliveiras Ali Jesus entrou em agonia E orou até suar sangue Então é aquele sangue Que Jesus derramou Que era até suor E virou sangue Foi para anular A maldição da desobediência Como está no livro de Gênesis No capítulo 3 Que Deus determinou Que Adão e Eva Não poderiam comer Da árvore da ciência Do bem e do mal E era uma prova de obediência Mas eles desobedeceram E reinou o pecado Na raça humana Então quando Jesus Estava orando Em agonia Foi para quebrar A maldição da desobediência Quando o cristão Tem dificuldade de orar De ler a Bíblia De obedecer Muitas vezes ainda tem aquele Sentimentos de rebelião De revolta Não tem prazer de obediência É sinal que ainda não está Debar do sangue de Cristo Não está aplicando Aquele sangue Que foi derramado no Getsemane Então se você tem dificuldade De obediência As autoridades A palavra de Deus Não há empenho Em orar Há vestígios ainda A desobediência Adâmica Então é necessário Aplicar o sangue De Jesus todo dia Senão você vai ser um cristão Que vai Levando a vida cristã A trancos e barranco E vai chegar em certo momento Que você vai desistir Porque se você não tiver Comunhão com Deus Não há como ter Aperfeiçoamento Você vai se voltar Para a carne Para o engano Para o pecar Para a sensualidade Para o que o mundo Oferece E fica um cristão Só a aparência religiosa E de religião Deus está cheio De aparência Muito mais ainda Deus quer pessoas Que obedeçam a ele Então isto ocorre através Do sangue de Jesus Cristo Então é necessário viver Todo dia debaixo do sangue de Cristo Essa foi a primeira etapa Depois nós falamos Em segunda etapa Do sangue que Jesus derramou Quando ele recebeu A coroa de espinho Como está em Gênesis 3 também Que quando o ser humano pecou Houve uma maldição sobre a terra Deus falou Agora vai nascer espinhos E cardos sobre a terra Então a coroa não foi Como simbologia de rei Mas espiritualmente Aquela coroa de espinho Era para anular a maldição Que Deus determinou Sobre a terra Espinhos e cardos E com o suor do teu rosto Vai comer o pão de cada dia Então quando a pessoa tem desânimo Trabalha, esforça, não vê nada E a pessoa começa uma atividade Não vai para frente Como já falamos Dá um cargo de reunião familiar Começa bem no meio do caminho A paz Estou desistindo Põe outro no meu lugar A pessoa começa como obreira Evangelista Ajuda a rádio Ajuda no louvor Aquele fevor Aquela situação Parece que é o mais ungido da terra Aí passa um mês Uma semana Ou um tempo Já está desistindo Não dá nem valor A obra de Deus Dá as costas para o pastor Sai como entrou Ou seja Desvaloriza toda a obra de Deus Isto é sinal da maldição Você já viu isto Já saiu daqui evangelista Obreiro Pregador Ministrador de louvor Sai tantos E Deus envia tantos também Mas por que isto ocorre? Justamente porque as pessoas Não sabem aplicar o sangue de Cristo Não era para outra Desir Desanima E Começa a inventar Mil e uma desculpa Porque Não foi adiante Até mesmo Como o pastor Carlos Pregou uma vez Eu estava presente Até mesmo A cor da gravata do pastor É motivo de sair da igreja Ah, não estou aguentando mais Não posso mais fazer a obra Estou desistindo Porque Não vive debaixo do sangue de Cristo Como os espinhos vieram Sobre a terra Espinho é sinal de desanimo De dor Então se você não viver De debaixo do sangue de Cristo Você não vai dar conta De fazer a obra de Deus Desiste Desanima Dá as costas E vai para outro lugar Para ver se melhora E não vai adiantar nada Por que? É no sangue de Cristo Que é a vitória Então isso já foi falado Em segunda etapa O sangue que foi derramado Através da coroa de espinho Falamos depois Quando Jesus recebeu Um murro no rosto Arrancar as suas barbas Como bem profetizou O profeta Isaías Capítulo 50 E depois ele recebeu Uma chibatada De 39 Chibatada 40 menos 1 Então no rosto dele Saiu sangue O rosto dele foi transfigurado Como a Bíblia declara Que Adão e Eva pecou E o que ocorreu? A primeira consequência Foi esconder de Deus Não queriam mais conversar com Deus Deus vinha na visitação do dia A falar com Adão e Eva E na hora que Deus chegou Cadê Adão e Eva? Esconderam Sumiram do mapa E Deus falou Onde está Adão? Deus teve que Clamar por Adão e Eva Eles estavam escondidos Atrás de uma moita Escondido Entrufiado lá Não queriam não ver a face Prazer de Deus Você pode ver que o ser humano Tem prazer de sexo Pode ser até legal no casamento Prazer em noivar Namorar Navegar na internet Tem pessoa que tem prazer De ficar o dia inteiro Na academia Tem pessoa que tem prazer O dia inteiro De ver coisa indecente Gasta tempo Com tanta coisa Mas não há tempo Para Deus Nenhum dia É sinal de maldição ainda Se você não aplicar O sangue de Jesus Na sua vida Você não vai ter tempo Pra Deus nunca Você vai ficar Guadão e Eva Escondido E se você não tiver Comunhão com Deus O pecado te vence O diabo vai te passar o pé Você vai Fracassar com certeza Porque o que Aperfeiçoa o cristão É oração É comunhão com Deus Não adianta querer Só correr atrás da bênção Você tem que ter comunhão O Espírito Santo Combina com o sangue de Cristo Sem oração Sem comunhão Não há aperfeiçoamento Então veja a importância Do poder do sangue De Jesus Cristo As chibatadas Foi o preço pago Pra nos curar as doenças Existem 39 ramos de doença Que se espalham Em centenas depois Mas Jesus recebeu 39 Como troncos de doença Pra anular todo tipo de doença O ser humano tem que viver mais Acamado, doente, oprimido Com farmácia em casa Jesus já pagou o preço Nós temos que ter longevidade Fartos e longos dias Temos que partir pra glória Se Jesus não voltar antes Com longevidade Doença, miséria É consequência ainda do pecado adâmico Mas Jesus derramou o seu sangue Como está em Isaías 53 Ele levou sobre si Nossas dores e enfermidade Mas se não aplicar o sangue de Cristo Vai ficar aí perturbado Crente doente Oprimido Opreço Sem viver de bar do sangue de Cristo O Espírito de Deus não vai confirmar Se você não viver de bar do sangue de Cristo Não há vitória conjugal Amorosa Sentimental Ministerial Há só derrota O Espírito Santo Atua aonde é o sangue de Cristo Sem aplicar o sangue de Jesus Não há operação de Deus Este é o fundamento do sangue de Cristo Então veja que tudo isso falamos Sangue No dia de semana que virou Suor virou sangue A coroa de espinho Segundo ponto O rosto de Jesus que foi transfigurado E saiu sangue no seu rosto Arrancaram as suas barbas Seu rosto foi transfigurado E as suas costas foram chibatadas Quatro etapas E veja bem Agora nós vamos falar Das mãos e dos pés Que já completa a sexta E a sétima Quando ele levou uma lança do lado Saiu sangue e água Em sete etapas Jesus derramou o seu sangue Para nos redimir Então vamos falar Da mão e do pé Se você abrir novamente lá em Gênesis Você pode ler lá no verso Que você vai achar Versos 22 e 23 O que que declara? Deus declara Que Adão e Eva Comeram da árvore da silência do bem e do mal Desobedeceram a Deus Aí Deus fala Vou expulsá-los do Éden agora Terão que sair daqui E os seus pés estão amaldiçoados E suas mãos não poderão pegar do fruto da vida Porque se eles comessem da árvore da vida Iam ser pecadores Imortais Ou seja Iam ser pessoas Que não iam morrer nunca Mas com pecado eterno E não iam morrer Então seria uma tragédia para Deus Pecadores imortais Por isso que Deus expulsou E não deixou eles tocar Na árvore da vida Que estava no meio do paraíso E os pés deles tiveram que sair de lá correndo E então o Éden foi fechado por Deus Com os querubins Com espadas flamejante E aí Adão e Eva Não puderam tocar Na árvore da vida Com a sua mão E não puderam ficar dentro do paraíso E tiveram que sair correndo de lá Na ordem de Deus Então por isso que Jesus Ele teve as mãos E os pés perfurados Por quê? Porque as mãos da raça adâmica Ficaram amaldiçoadas As mãos não podiam pegar Do fruto da vida E os pés não podiam mais pisar A terra santa do paraíso E no sangue de Jesus Ele veio então Santificar Novamente as mãos humanas Para termos direito da árvore da vida E temos direito de pisar No paraíso de Deus novamente Isso através do sangue de Cristo Então se você analisar Todo o contexto real De Gênesis capítulo 3 Você vai encontrar Todas as maldições que vieram Em decorrência do pecado E ao mesmo tempo Você analisando o ministério de Jesus Principalmente do Getsemane Até o último suspiro na cruz Você vai ver que em sete etapas Jesus derramou o seu sangue E esse sangue tem que ser aplicado Porque do contrário Você vai ficar sempre opresso Doente Oprimido Rebelde Não prospera Não tem alegria E não tem nem certeza de salvação O ato dos pregos Entrar nas mãos de Jesus E seus pés É esse princípio espiritual Então quando você está aí Com medo e morrer Apavorado Não está nem certo Que vai ser salvo Ou morar na glória de Deus Ou ser um morador do céu Você ainda tem vestígio e maldição Mas no momento que você fala Senhor Aquele sangue que verteu-se Nas tuas mãos Nos teus pés Eu aplico na minha vida Senhor Então o que vai ocorrer Você vai ter Cada vez mais Vida fluindo na sua vida Vida de Deus Vida eterna Fruto da vida Que é o próprio Senhor Fluindo no seu ser E você tem aquela certeza Que você é cidadão do céu Morador Do céu Se você não aplicar O sangue de Jesus Na sua vida Esse sangue que foi vertido Nas mãos e nos pés Você não torna cidadão do céu E você fica ainda oprimido Em medo de morte Medo de trevas Porque você não tem Aquela certeza Da vida eterna Fluindo na sua vida Adão e Eva Não puderam tocar No fruto da vida Porque Estavam em pecado Contaminados Mas no sangue de Jesus O Senhor Nos torna cidadão do céu Se você abrir o salmo 15 Está declarado As características Do cidadão do céu A Bíblia declara No salmo 15 Senhor Quem morará No teu santo monte Quem habitará Com Deus E então a Bíblia Declara e responde Quem anda em santidade Quem anda em verdade Quem não pratica A maldade Aquele que não valoriza O mundo e o pecado Anda em santidade Anda em verdade Você pode pegar aí O livro de salmo E você então Vai ter Uma visão bem clara Aquele que anda Em sinceridade Pratica a justiça Fala verazmente Segundo o seu coração Não difama com a sua língua Nem faz mal O seu próximo Nem aceita Nenhum afronta Contra o seu próximo Aquele a cujos olhos O répropro É desprezado Mas honros que temem Ao Senhor Aquele que mesmo Que jure Quando anda no céu Não muda Quem não empresta Seu dinheiro com os juros altos Nem recebe peita Contra o inocente Quem faz isto Nunca será abalado O verdadeiro cidadão Dos céus A característica De quem morará no céu Veja que para morar no céu É debaixo do sangue De Cristo E a Bíblia então Dá essa característica Se você aplicar O sangue de Jesus Na sua vida Vai cumprir tudo Que está no salmo 15 Anda em verdade Em justiça Não anda mais no engano Anda em santidade Não anda materialista É fiel Justo E verdadeiro É uma pessoa íntegra Que prefere Morrer Mas Prefere Agradar E não desobedecer a Deus Coisa que Adão e Eva Não fizeram Mas no sangue de Cristo Ele nos dá direito Novamente De vida eterna De ser cidadão do céu Então quando Jesus Teve os pés E as mãos perfuradas Foi para nos dar direito A ser cidadão do céu Vida eterna E pisar no paraíso de Deus Sermos cidadão Do reino milenar do Senhor Viver com ele eternamente No momento Que Adão e Eva pecaram Então houve muitas maldições Então no momento Que houve o pecado Foi passando as horas Então Deus falou Agora Saiam do paraíso Estão expulsos daqui Deus mandou embora mesmo Deus mandou Sair da presença dele Do paraíso Deus não suporta pecado E então Deus falou Para que não peguem Com a mão O fruto da vida E não fique aqui pisando Dentro da terra santa E foram expulsos E Deus Fechou o paraíso Com querubins Mas veja bem Que Deus Não quis para sempre A derrota do ser humano Ele providenciou Salvação em Cristo Como Deus falou E agora A semente da mulher Pisará A cabeça da serpente E esta Ferirá O calcanhar Do filho da mulher Ou seja Que era o nascimento de Cristo Jesus esmagaria A cabeça da serpente Que enganou o ser humano Mas a serpente Ia pisar Ou melhor A serpente Ia picar O pé Ou o calcanhar Isso representa traição Por isso que Jesus foi traído Para Ser entregue aos homens pecador Mas Toda a passagem de Gênesis capítulo 3 Cumpriu em Cristo A redenção O perdão A salvação A libertação E nos tornar de novo Direito de cidadão dos céus Mas se você não aplicar O sangue de Jesus Na sua vida Você continua Uma pessoa opressa Então veja bem Lendo o salmo 15 Você anda verazmente Segundo o coração de Deus Fiel Justo Sem materialismo Dedicado Não usa De maldade É fiel a todo momento Então é sinal Que você está aplicando O sangue de Jesus Na sua vida Está com característica De cidadão do céu Direito a árvore da vida De pisar No paraíso de Deus Mas do contrário Se ainda você Deixa a raça adanca dominar Que o diabo atua Mentirinha Fofoca Queixume Maldade Engano Materialismo Tudo que é contraditório Ao salmo 15 Ainda há maldição Na sua vida Consequentemente Não vai prosperar Vai ser um cristão Que vai se abater Vai ficar Sem vida Sem prosperidade Não há certeza De salvação Fica um cristão Pesaroso Com o dia de amanhã Mas se você tem A convicção De salvação De morador do céu Você não tem medo De morte Medo de doença Medo do futuro Medo do amanhã Você está todo dia Consciente Como o apóstolo Paulo Falava Não sei se é melhor A partir agora Que é infinitamente melhor Ou ficar Para ganhar mais alguns Para Cristo O apóstolo Paulo Era tão convicto Que Deus até o arrebatou Ao paraíso Porque vivia de bar do sangue De Cristo Não tinha mais Valor algum A vida natural Dessa terra Mas o valor Era dado A eternidade Com o Senhor Mas veja bem Que declara A palavra de Deus Que a mão Então tem esse simbolismo A mão que foi Cravada na cruz E os pés Restaurar A nossa condição De morador Do céu Direito A árvore da vida E de pisar A terra santa Ou O paraíso Do Senhor Caso contrário Sem viver De bar do sangue De Cristo A derrota Te aguarda É medo Pavor E sofrimento Não há alegria Em ser morador Do céu Fica apavorado Nessa terra Mas caso você Aplique o sangue De Jesus Na sua vida Diariamente A vitória Será grande Com certeza Então aqui Está mais uma etapa Do poder Do sangue De Jesus Então veja Em todas as etapas Que Jesus derramou O seu sangue É necessário Aplicar O sangue De Jesus Sem viver De bar do sangue É derrota É carnalidade É engano É brecha Para o diabo atacar Mas viver No sangue De Cristo Sempre haverá vitória Sempre haverá Paz Livramento E vida abundante Então que você Tenha dado crédito A mais esta palavra E as palmas Bem forte Para louvar E bem dizer O santo nome Do Senhor Jesus Vamos então Agora Fazer mais um Perilo de oração Se você quiser Orar Ajoelhar De pé Mas clame Pelo poder precioso Do sangue De Jesus Peça para o Espírito De Deus te ajudar A viver Debaixo do sangue De Cristo Ore mesmo Não fique aí Apático Distraído No engano Tome posição De orar De buscar Ao Deus eterno Tenha Prazer De clamar Ao poder Do Senhor Meu Deus Amado Meu Deus Querido Meu Deus Maravilhoso Aqui nós estamos Ó Senhor Em mais uma etapa Desta campanha Senhor Sobre o poder Do teu sangue Meu Jesus Querido Meu Jesus Amado Meu Jesus Maravilhoso A tua palavra É fiel E verdadeira Que viver Debar do teu sangue É vitória Eterna Que viver Debar do teu sangue Não há Derrota De hipótese Alguma Viver Debar do teu sangue Sempre é saúde Livramento Sucesso Paz Refrigério E abundante E abundante Vitória Senhor Clamamos Pelo teu sangue Para a paz Familiar Para a vitória No casamento Para a saúde Do corpo Para a saúde Espiritual Para vivemos Em novidade Vida Viver de bar do teu sangue É motivo Sempre de vitória Sempre de paz Viver de bar do teu sangue É ter direito A árvore da vida É ter direito A pisar No paraíso De Deus Senhor amado Vem operar Grandemente Sobre a tua igreja Senhor Um povo Que tenha visão Clara Da tua palavra Uma visão Clara Da verdade Do Senhor Pai querido Pai de amor Pai de bondade Pai de infinita Misericórdia Vem assim Confirmar Avivamento Libertação Refrigério Para a tua igreja Espírito Santo Bondoso Nos ajuda A ter a visão Clara Do sangue De Cristo Aonde é aplicado O teu sangue Ó Senhor O teu espírito Vem atuar Aplicamos o teu sangue Em nossa vida O teu sangue Derramado Senhor Em cada momento Para a saúde Para a paz Para a obediência Para a santidade Para estarmos Ó Pai Todo dia Em prazer Com o Senhor Em orar Em ter tempo Para o Senhor Meu Deus Confirma Avivamento Sobre esta obra Meu Deus Meu Deus Um povo Um povo fiel Que ajude Que oferte Que dizime Que colabore Um povo Senhor De bar do teu sangue Sempre será obediente Fieis Destemidos Em nome de Jesus Cristo Senhor Pai amado Um povo Que esteja Sempre Vivendo Em alegria Em agradar O Senhor Ó Pé Avivamento Nesta obra Neste ministério Ó Pé Senhor Maravilhas Nesta obra Louvado Nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Em nome de Jesus O Filho de Deus Ó Pé Senhor Maravilhas Aplicamos o teu sangue Nera amado No Getsemane Aplicamos o teu sangue Que ó Pai Em nome de Jesus Tu enviou o Senhor Para nos resgatar Lá na cruz Ó Pai O sofrimento Foi grande Nas chibatadas Que o Senhor Levou Nos murros Que ele levou Na sua face Que arrancaram Até a sua barba Na crucificação Na coroação De espinhos E também Quando teve As suas mãos E os seus pés Perfurados Nós clamamos E reivindicamos O poder Deste sangue Ó Senhor Nós clamamos Nós clamamos por ti O único mediador Entre Deus E os homens Neste sangue A harmonia Neste sangue A salvação Neste sangue A bênção A bênção eterna Senhor Venha operar Maravilhas Que ninguém Caia em rebeldia Mais Que ninguém Desapareça Ó Pai Da tua presença Como Adão e Eva Sumiram E se envergonharam E se esconderam Mas no sangue De Jesus A vitória Para todo dia Te servir com alegria Ó Pére meu Deus Avivamento Sobre este teu povo Sobre esta obra Sobre este santo ministério Faça Avivamento Glorioso Em nosso meio Uma igreja fiel Um povo santo Um povo dedicado Em te servir Em te buscar Um povo Fiel Em te servir Com alegria Meu Deus amado Aviva esta obra Abençoa a todos Que tu envia Para esta obra Para este ministério Porque muitos tu enviam Para esta igreja Para ser aperfeiçoado Para ser coluna Nesta obra Muitos tu envia Para conversão Para o crescimento Continua enviando vidas Para converter Para filiar Para te servir Para te servir Para te servir com alegria Para ser levantado Um grande povo Que venha Se assemelhar A Cristo Senhor Deus Faça Avivamento No poder Do teu sangue Somos mais Do que vencedores Opere Opere Maravilhas Sobre todo O teu povo Sobre toda Esta tua obra Um povo De bar Do teu sangue Todo dia Para honra e glória Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém E graças a Deus Vamos dar uma salva De palmas Bem forte Para louvar E bem dizer O santo nome Do Senhor Jesus Podeis assentar O Espírito Santo De Deus Está revelando Uma pessoa Que você Teve Uma decepção Com alguém Da sua família Da sua parentela Algo que ocorreu E a pessoa Fez algo Que lhe magoou Que foi um destrato Mas você deve Tomar muito cuidado O cristão Não pode ter ódio Revolta Ficar de mal Isso aí é sinal De maldição Você tem que perdoar Porque no sangue De Cristo Há perdão E você está sentindo Um angústia Um peso Algo ruim Pensando que vai ocorrer Algo ruim E justamente É opressão demoníaca Por causa dessa situação De conflito De palavra Enganosa Que se levantou Mas no sangue De Cristo Vai ser anulado Toda essa Desarmonia familiar Onde está essa pessoa Que está Enfrentando Esta questão Caso você Está vivendo Isto Já alguns dias Levante a sua mão Que Jesus Vai te abençoar No sangue De Cristo É quebrado Toda desarmonia Toda opressão Toda palavra Maligna Onde está Essa pessoa Caso esteja Assim Levante a mão Para Deus Operar Porque isso aí É brecha Para demônio Causa mais Confusão ainda Então pode vir Irmão Chega aqui rápido Aqui a frente Deus A te abençoar Ricamente Pode bater as palmas Para bem dizer O nome de Jesus O Espírito Santo De Deus Revela Cinco pessoas Aqui em nosso meio Que vocês Têm sentido Como desânimo Parecendo que não Teve uma alimentação É forte Para se fortalecer Mas não é questão De alimentação É uma fraqueza Que reflete no corpo Mas a origem disto É espiritual E o Espírito Santo Quer te ajudar A você aplicar O sangue de Jesus Na sua vida Porque isto é Problema espiritual Onde estão Essas pessoas Sentindo esse sintoma Como mal estar Cansaço no corpo Abatimento É como está lá Na palavra de Deus Se não aplicar O sangue Que foi vestido Lá naquela coroa De espinho Você fica cansado Abatido Desorientado Trabalha Não vê o dinheiro Trabalha E não vê nada Cansado E não prospera Mas Jesus Derramou o sangue Para nos restaurar Então pode vir à frente Que Jesus te dá a vitória Pode bater mais palmas Para bem dizer O nome de Jesus O Espírito Santo De Deus Está revelando Uma pessoa Que você está sentindo Já alguns De uma dor Assim na nuca No pescoço E tem hora Que você sente Parecendo que A cabeça está pesada E é um problema Da pressão arterial Que está Anormal Jesus quer te dar Vitória Isso está Adivindo De preocupação Onde está Essa pessoa Pode vir à frente Que Jesus Já te dá Vitória Pode bater mais palmas Para bem dizer O nome Santo de Jesus O Espírito Santo De Deus Que não se engana Está nos revelando Uma pessoa Que você tem Pensado A mais nada Dar certo Na minha vida Amorosa Familiar Sentimental Toda A palavra Maligna Ociosa O diabo Ouve E vem atacar Enquanto você estiver Declarando Que não vai dar certo Que está tudo ruim Principalmente na área amorosa Você vai ser Sempre ser fracassado Então você deve viver De bar do sangue De Jesus Para ser próspero Na sua vida amorosa Deus tem sempre O melhor E o que ele planejou Vida amorosa De bar do sangue De Jesus É a vitória Vida amorosa Sem o sangue De Jesus É Ciúme Briga Contenda Confusão Atropelamento Ou seja Um brigando com o outro Chega lá na frente Vira inimigo E Jesus quer te abençoar Onde está essa pessoa Que tem tido Uma certa decepção amorosa Mas no sangue De Cristo O Senhor Vai te honrar Te dar vitória Te abençoar E o que é melhor Deus te dará com certeza Onde está esta pessoa Se não quiser a bênção Vai ficar aí sofrendo Mas no sangue de Cristo Há sempre vitória Pode vir à frente Em nome de Jesus Pode bater mais palmas Para bem dizer O santo nome Tchau Tchau